Mais uma vez para vocês, DJ José e seu GPX88 Hoje vou fazer um teste para vocês aqui com bastante grave aqui, beleza? E falando que ontem eu fiz um teste no NX5 e no NX9 da Philips E não achei que seria tão ruim Pois simplesmente até o volume 25 dá muito grave Mas depois que você passa do volume 25 já era O som diminui o grave e diminui todo o volume O volume abaixa muito, é acima do 25 Quando começa a aumentar os graves Então o NX5 e o NX7 para mim foi um fracasso Tomara que o NX9 não fosse assim E creio que o outro Mini System de 6 cachos Aquele de 6 cachos da Philips não seja assim também Pois o NX5 e o 7 até o 25 dá muito grave Depois disso, nada Vou fazer um teste para vocês aqui do nosso GPX88 Que para mim é o que mais se aproxima de uma pancada automotiva Grave, quanto mais você aumenta, mais grave ele dá Acima do 35 então, aí que dá muito grave mesmo Pena que a câmera não capta todos os graves aqui Pois é muito alto, entendeu? Mas vamos fazer para a galera que curte então Vou colocar no volume médio aqui Mas dá para sentir a pressão aí Vamos embora então Aqui quanto mais aumenta, mais grave dá, tá? Vamos embora assim então Sentiu a pancada? GPX88 A casa toda tá tremendo Galera, eu vou aumentar mais aqui Mas a câmera não vai captar os graves Mas vou aumentar mesmo assim mesmo Beleza? Vamos embora então Tá derrubando tudo aqui Acesse nosso site Ligue agora 65-9956-8758 DJ Maicon Equipe 7 A equipe que detona Valeu aí galera Um teste rápido aí, beleza? Só para a galera sentir a pancada automotiva Aqui do GPX88 Valeu, até mais E aí Obrigado.